Fala aí meus amigos nostálgicos que gostam de perder muito tempo na lan house, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez como vocês já viram aí pelo título vamos relembrar algumas coisas constrangedoras que vocês já fizeram ou já passaram na lan house aí da sua cidade para quem quiser conferir o vídeo anterior onde eu também relembro algumas coisas nostálgicas em um formato um pouco diferente desse daqui é só dar uma olhada, o card está passando aí em cima agora e também tem outro vídeo que eu fiz relembrando os jogos que você jogava na lan house mas o vídeo de hoje não vai ser sobre isso em si, mas sim uma abordagem geral sobre algumas coisas bizarras que aconteciam nas clássicas lan houses de antigamente então não esquece de metralhar o seu dedo no gostei se você também é saudosista, deixa o seu like e se inscreve que aqui são vídeos novos toda quarta e domingo a uma hora, então já anota na sua agenda aí para não esquecer agora sim partiu e começando com uma coisa bizarra que todo mundo fez pelo menos uma vez na vida é ir na lan house apenas para acessar as suas redes sociais que no caso o que mais bombava era o orkut e o msn ou então o flogão, myspace e cq e até talvez o ao bate-papo na esperança de achar uma gata ou um gato mais quente é, por que não? pois é, essa galerinha mais nova nem sonha como que era dificuldade para você acessar as suas redes sociais da época imagina hoje em dia você ter que pagar uma quantia x para pegar um computador um trambolho desse tamanho só para acessar o seu facebook que naquela época não existia esse lance de entrar em redes sociais no celular não uma alemã existia conexão 3G direito, pelo menos aqui na minha cidade e quem dirá wifi né então a gente dependia totalmente do computador e eu lembro muito bem que nessa época a galera ficava zoando quem ia na lan house só para acessar as redes sociais eu não sei porque eles até falavam assim pô, você não tem computador em casa não? daí a minha vontade era de responder assim não meu filho, eu não sou burguês igual você eu num parceleinho 999 vezes no carnê fiz um consórcio para ter um computador porque era desse jeito cara produtos de tecnologia aqui no Brasil era uma coisa absurda mas tipo, não é absurdo o que vocês estão pensando é tipo, extremamente absurdo dá uma olhada qual que era o preço desse computador aí nos anos 90 este ativo a IBM custa hoje 4.194 reais a vista você pode pagar com o seu cartão de crédito pode pagar em 6 vezes iguais de 699 reais aproveite porra, tudo isso? e aproveitando esse gancho também outra coisa que acontecia que te deixava com o c** na mão era quando acabava a sua hora e você deixava o Orkut ou alguma rede social sua aberto na lan house nossa aí era pedir para ser zoado né aí era pedir para ser hackeado naquela época esse termo hackeado ainda nem era tão usado assim né ou então o que também acontecia bastante era você mesmo simplesmente esquecer o seu Orkut aberto e ir embora eu particularmente sou uma pessoa muito esquecida cara isso já aconteceu algumas vezes comigo felizmente o meu Orkut passou muito bem né eu não fui zoado mas eu me lembro que muitos Orkuts eram hackeados desse jeito porque também se eu não me engano o mecanismo de segurança para você conseguir roubar a conta de outras pessoas era bem mais fácil hoje em dia no facebook nessas redes sociais mais atuais tem aquele módulo de segurança de duas etapas você tem que colocar o número de celular certinho naquela época acho que se você conseguisse o e-mail da pessoa você já conseguia hackear ela eu não me lembro muito bem mas era algo parecido me corrija aí se eu estiver errado faz tanto tempo também hein e outra coisa bizarra que eu já cansei de ver no caso eu já cansei de ver as pessoas vendo eu nunca fiz isso é aqueles moleque bronheiro que ia na lan house para assistir pornografia sim cara era uma vergonha alheia sem tamanho não era só molecada não tinha uns cara mais velho até uns tiozão que fazia isso e era algo muito constrangedor tipo eu nem posso falar mais muito disso aqui senão o youtube já sabe que vai querer censurar meu vídeo né ele tá aí agora com uma marreta esperando eu falar alguma palavra só pra dar na cabeça desse vídeo e ele ser desmonetizado eu tô brabo mano mas lembrando também que o acesso à pornografia naquela época era algo muito mais restrito lógico você precisava ter conexão à internet a não ser se você quisesse pegar aqueles dvds lá que você sabe muito bem ou as fitas de vhs só que daí tinha que chegar com a carona lá né alugar todo com vergonha e vazar tinha uma galera que fazia isso com facilidade né só que o mais bizarro dessas cenas aí na lan house era que tipo eu era muito criança e tava lá o pessoal tipo querendo brincar entrar no clique jogos jogar cs e outros joguinhos e tinha o pessoal mais velho né os adolescentes encapetados que queriam ficar nessas coisas aí apesar que tinha uma galera também que fazia só de sacanagem sabe juntavam um pessoal assim eu lembro que quando juntava tipo assim uns 5 cara em um pc já sabia que era merda e as vezes eles pegavam e deixavam lá aberto de propósito quando acabava o tempo deles só para trollar outra pessoa que ia pegar o computador em seguida nossa cara outra coisa constrangedora que eu me lembro muito bem eram aquelas pessoas que utilizavam a webcam na lan house sim porque no início dos anos 2000 não era qualquer celular que tinha câmera aliás esse termo face time videoconferência nem existia ainda né então se você quisesse ver a outra pessoa do outro lado você precisava ter uma webcam e na maioria das lan houses tinha né e o problema nem era você usar a webcam mas as coisas que aconteciam quando ela estava ligada sabe é só bagunça só que tipo já aconteceu muitas vezes de eu passar por cenas constrangedoras sabe você tava lá e daí o cara ligava a webcam começava a te gravar sem querer ou passava uma pessoa assim no fundo eu particularmente nunca fiz isso porque como eu disse eu era bem criança e eu tinha muita vergonha eu falava cara eu nunca que vou me expor aqui não sei o que apesar que os cara que tava certo né tinha que pegar lá se expor mesmo e acabou não tem que ficar com essas vergonhas não eu lembro que tinha uns tiozão que não tava nem aí mano se pudesse eles mostrava até o e isso no meio de todo mundo tipo lan house lotada lá e eles de boa isso quando não acontecia da pessoa do outro lado também ter uma webcam e começar a mostrar coisas bizarras sabe e muito sexy quando você tá de boa lá na sua cadeira daí você resolve dar uma olhadinha pra trás ou pro lado na tela do amiguinho e ver uma coisa que não deveria ter visto então vocês sabem muito bem do que eu estou falando e pra finalizar mas não menos importante a última coisa que te constrangia que te deixava puto da cara isso pelo menos não aconteceu muitas vezes comigo mas eu lembro que já aconteceu com alguns amigos que era de você esquecer de apagar os arquivos ou fotos e deixava lá na área de trabalho sabe pra galera que tinha aqueles cartões de memória aquelas câmeras da cyber shot da sony ou mesmo os celulares da época e levava um cabo usb pra transferir pro computador pra colocar no orkut ou em algum local sempre acabava esquecendo lá e é lógico que se fosse alguma foto algum arquivo comprometedor já sabe né você ia ter uma tremenda dor de cabeça depois porém eu lembro que mais pra frente esse problema foi corrigido felizmente que se eu não me engano não dava pra você deixar os arquivos salvos na área de trabalho do computador não dava nem pra você alterar o wallpaper sabe o cara fez uma personalização bem legal lá acho que depois que acabava o seu tempo o computador ele meio que limpava todos os arquivos ia direto pra lixeira era algo assim sabe era uma forma dele prevenir também que as pessoas zoassem o computador né tipo você ir lá e excluir a pasta system32 eu não vou me lembrar o certo mas o dono da lan house daqui ele era bem esperto e ele sempre conseguia achar uma solução pra contra-atacar os problemas que ofuscavam o estabelecimento dele esse cara é um guerreiro foi um guerreiro pelo menos né hoje já descansa em paz mas então é isso meus amigos o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado e vocês não tem noção do trabalho que deu pra editar esse projeto então já valoriza aí e deixa o like se inscreve marca o sininho e todas aquelas outras coisas de youtube que vocês sabem bem então já fortalece aí que isso me motiva muito a continuar e melhorar com o conteúdo aqui beleza agora sim partiu depois dá uma olhada nos outros vídeos também valeu e fui